Olá, tudo bem? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E, nesta aula, vamos começar a compreender a ideia do bailout, que é uma palavra que se refere a uma espécie de resgate em uma crise financeira. E, para isso, eu vou tentar explicar vários conceitos de formas diferentes. Assim, depois de tudo isso, eu espero que você consiga compreender tudo muito bem. Algo que eu posso começar falando aqui é que existe muita fantasia em relação a algumas terminologias que eu vou utilizar neste vídeo. Porém, os conceitos por trás dessas terminologias são muito importantes e nada fantasiosos. Enfim, vamos começar. E a melhor forma de a gente começar a compreender tudo isso é através de uma planilha de balanço. Inclusive, existem outros vídeos na qual é apresentada uma planilha de balanço, e você pode ver como se faz isso muito bem, principalmente porque é através dessa planilha que você consegue ver qual é, de fato, a sua riqueza ou, de forma correta, o seu patrimônio líquido. E a forma simples de ver isso é realizando um balanço patrimonial através da diferença entre os seus ativos e os seus passivos. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos começar colocando em uma coluna os ativos. De forma bem simples e sem se aprofundar muito nisso, os ativos são coisas que vão te dar benefícios futuros. Sabendo disso, vamos dizer que eu tenha mil dólares em dinheiro. Vamos dizer também que eu tenha uma casa de 100 mil dólares. Digamos que eu também tenha um carro de 10 mil dólares. E também vamos dizer que eu tenha outras coisas que eu vou chamar aqui de outros, que incluem móveis, TV e tudo mais. Isso tudo corresponde a 5 mil dólares. Então, esses são os meus ativos. Sabendo disso, qual é o total em ativos que eu tenho? Temos aqui mil mais 100 mil mais 10 mil mais 5 mil, que dá um total de 116 mil dólares em ativos. Bem, seria ótimo se vivêssemos em um mundo onde temos apenas ativos, mas, infelizmente, também teremos passivos. Eu vou escrever isso aqui, passivos. E o que são os passivos? Os passivos são obrigações, ou algo em relação ao qual você sacrifica benefícios econômicos futuros. Ou seja, você está devendo algo. Então, digamos que em termos de passivos, eu tenha 20 mil dólares em financiamento estudantil. Vamos dizer também que em relação à minha casa, eu não a possuo completamente. Digamos que eu tenha 80 mil dólares de hipoteca sobre a casa, o que significa que eu peguei o empréstimo de 80 mil dólares do banco e utilizei a casa como garantia. Esse valor também poderia estar se referindo ao financiamento da própria casa, do que a utilização da casa como garantia. Mas, enfim, a ideia é a mesma. Vamos colocar aqui também alguma dívida de cartão de crédito, um parcelamento talvez, só para tornar isso mais realista, já que muitas famílias possuem dívidas de cartão de crédito. Enfim, eu não vou fazer aqui agora discussões sociais, já que o objetivo dessa aula é discutir sobre o balanço patrimonial. Mas questões como essa valem a pena ser discutidas em outro momento. Enfim, quanto que temos aqui de passivos? Vamos calcular as nossas obrigações aqui. Ah, eu vou utilizar a letra A para representar o total em ativos e a letra P para representar o total em passivos. Então, qual é o meu total em passivos? 20 mais 80 mais 5, que é igual a 105 mil dólares. Então, temos 105 mil dólares em passivos. Conhecendo essas duas informações, ao calcularmos a diferença entre o meu total em ativos e o meu total em passivos, teremos essencialmente o meu patrimônio líquido, que eu vou representar com as letras PL. Se eu apenas liquidasse tudo amanhã, ou seja, se eu vendesse tudo isso e pagasse tudo isso aqui, isso é o que me restaria, o que eu teria de fato. Portanto, esse é o meu patrimônio líquido. Ah, você também vai ouvir falar que isso se refere ao equity, uma palavra que é muito utilizada no contexto da economia para se referir ao patrimônio líquido. Mas, enfim, em todo caso, o que é esse número aqui? É o meu patrimônio líquido. E eu vou fazer isso aqui com uma cor esverdeada, porque se for algo positivo, teremos um bom número. Meu patrimônio líquido é 116 mil dólares menos 105 mil dólares. E quanto que é isso? Isso é igual a 11 mil dólares. Esse é o meu patrimônio. Visto isso, tem algumas coisas a se pensar aqui. Você vai conhecer pessoas com uma casa de 100 mil dólares ou de 1 milhão, e elas vão dizer que possuem um patrimônio de 100 mil ou 1 milhão. Como você bem sabe, essa pessoa não tem realmente esses valores, a menos que ela possua a casa completamente, sem ser financiada ou sem estar hipotecada. Aí sim, ao vender essa casa, você terá em suas mãos o valor que o mercado for pagar por ela. Mas se esse não for o caso, o verdadeiro valor líquido é o que a pessoa possui em ativos menos os passivos. Em nosso exemplo aqui, temos um patrimônio líquido de 11 mil dólares, não 116 mil. Esse 11 mil dólares é o que temos na verdade. Agora, outra coisa a se pensar é que os ativos que temos é sempre igual aos passivos mais o patrimônio líquido. Isso saiu do que acabamos de ver em relação à definição do que é patrimônio. O patrimônio líquido era ativos menos passivos. Ao estudar sobre isso, você vai ver alguma equação em que temos ativos sendo igual a passivos mais patrimônio. Mas isso vem diretamente de nossa definição de patrimônio líquido. Enfim, visto isso, o que podemos fazer aqui? Bem, existem algumas coisas que podemos pensar sobre isso. Em primeiro lugar, o que acontece se o meu total em passivos for maior que o meu total em ativos? Ou seja, se eu devo mais ao mundo do que o mundo me deve? Bem, nesse caso, esse número vai ser negativo. E se esse número for negativo, então não há motivo para eu continuar funcionando. falando no sentido financeiro, claro, talvez apenas para preservar minha pontuação de crédito. Mas fora isso, tirando isso da equação, é melhor eu declarar falência. Vamos pensar aqui melhor sobre essa situação em que o meu total em passivos é maior que o meu total em ativos. Digamos que a minha casa, de fato, vale 100 mil dólares, mas por algum motivo eu devo 120 mil dólares para o banco. Talvez eu tenha comprado a casa com um preço original de 120 mil dólares, sem dar nenhuma entrada, e agora a casa desvalorizou e esteja com um valor de mercado de apenas 100 mil dólares. Então, nessa situação, eu estou devendo mais do que o valor de mercado da casa. Olha, você poderia dizer que não há nenhum incentivo para continuar pagando essa casa. Em um quadro ainda maior, se agora eu olhar para o meu balanço, quais são as minhas responsabilidades? Ou qual é o meu total em passivos agora? O meu total em passivos agora é 145 mil dólares. Como sabemos, o meu patrimônio líquido é o meu total em ativos menos o meu total em passivos. Sendo assim, agora teremos aqui 116 mil dólares menos 145 mil dólares. E isso é igual a quanto? Isso é igual a menos 29 mil dólares. Eu vou fazer isso aqui com uma cor avermelhada. Esse é um número ruim para o patrimônio, já que nessa situação não há nenhuma razão para continuar com essa vida financeira. Olha, eu estou falando aqui da vida financeira, é bom deixar isso bem claro. Sendo assim, não existe nenhum motivo para deixar de pedir proteção contra falência ou algo assim. Normalmente, a proteção contra falência é admitindo a insolvência. Ser insolvente significa que não há como ser capaz de descontrair tudo em relação aos passivos. Dessa forma, os tribunais podem me proteger. Meus credores não podem vir me cobrar mais. Tudo isso que temos aqui será apagado. Eles vão levar todos os meus ativos, todos os meus passivos, e tudo o que eu tenho é dividido entre as pessoas a quem eu devo. Então, isso é falência. Isso é insolvência. Eu quero destacar a palavra insolvência porque isso é uma palavra que vamos tocar quando realmente falarmos sobre a crise de crédito. E isso é diferente de liquidez. Mas o que é liquidez? Bem, a insolvência significa que não há razão para você continuar com esse tipo de situação financeira. Ou seja, você está falido. Com isso, você vai pedir proteção à falência. Isso é insolvência. E liquidez é uma situação diferente. Na iliquidez, nós temos patrimônio positivo. Então, vamos voltar à nossa situação original para compreender isso aqui. Eu só devo 80 mil dólares por conta da casa. Então, meu total em passivos é apenas 105 mil dólares. Sendo assim, eu tenho um patrimônio líquido positivo de 11 mil dólares. Isso não é mais insolvência, mas podemos ter uma iliquidez. Vamos, então, compreender aqui o que significa iliquidez. Com base nesse balanço, que é meu, vamos dizer que eu tenho um empréstimo estudantil, que inclusive eu já até coloquei aqui o financiamento estudantil, mas que, de repente, eu precise fazer um pagamento de 5 mil dólares nesse empréstimo. Então, eu tenho esse tipo estranho de financiamento estudantil, onde 5 mil dólares vem, de repente, para ser pago. Para isso, eu preciso obter rapidamente 5 mil dólares para realizar o pagamento desse financiamento estudantil. Eu vou escrever isso aqui, fazer um pagamento de 5 mil dólares. Eu estou usando esse exemplo, mas poderia ser qualquer outra coisa, ok? Enfim, ao olhar para o meu patrimônio líquido, que é o total em ativos menos o total em passivos, eu claramente tenho 11 mil dólares. E se eu pudesse liquidar todos os meus ativos e todos os meus passivos durante a noite, eu iria ter 11 mil dólares em dinheiro. Assim, eu poderia pagar 5 mil dólares. Na verdade, no processo de fazer isso, eu teria pago esses 5 mil dólares. Mas, nessa circunstância, se eu olhar para a minha situação, digamos que a data de vencimento para o pagamento do empréstimo estudantil seja amanhã, e que eu só tenho 1 mil dólares em dinheiro, talvez no bolso ou talvez em minha conta bancária, não importa o local, mas eu só tenho isso. Dessa forma, eu não posso pagar 5 mil dólares apenas com o meu dinheiro. Então, eu olho para tudo o que eu tenho e penso. Será que eu posso me livrar de algum ativo durante a noite? Bem, uma casa, absolutamente não. De jeito nenhum, eu vou ser capaz de vender a minha casa amanhã. Talvez eu pudesse encontrar alguém que esteja disposto a comprá-la por 50 mil dólares amanhã, mas isso não ajudaria a minha situação, porque aí meu patrimônio ficaria negativo novamente. Então, isso não vai ajudar. Eu também não posso vender meu carro durante a noite. Talvez eu pudesse vendê-lo por um superpreço baixo por 4 mil dólares, apenas para fazer esse pagamento, mas eu não quero fazer isso também. E a mesma coisa com a mobília. Teria que tirar fotos e colocar em algum site de venda. Enfim, é algo que também não daria para fazer tão rápido. Sendo assim, essa é uma situação onde estamos tendo uma crise de liquidez. Nesse caso, eu sou ilíquido, mas não insolvente. Eu tenho um patrimônio líquido positivo, presumindo que eu não estou mentindo sobre o meu balanço. É preciso que a gente seja muito realista nesse momento. Mas esse é outro problema a ser falado em outro momento, ok? Mas continuando aqui, como podemos lidar quando estamos diante de uma crise de liquidez como essa? Bem, alguém tem que fornecer o que podemos chamar de empréstimo ponte. Porque nesse caso, alguém está dando a você uma ponte financeira daqui para onde você precisa ir. Ou eles estão te dando uma ponte que, essencialmente, faz você ganhar tempo. Digamos que, nesse meu caso, alguma pessoa próxima me forneça um empréstimo de 5 mil dólares para os próximos dois meses. Assim, nos próximos dois meses, é esperado que eu encontre alguma outra fonte de dinheiro. Talvez eu venda o meu carro e compre um carro mais barato. Talvez eu venda alguns dos meus móveis ou algo assim. Com isso, esse empréstimo vai ser para prevenir uma crise de liquidez. E esse empréstimo não seria uma má ideia, porque se a pessoa não está mentindo sobre o seu balanço patrimonial, ou, nesse caso, eu não estou mentindo sobre o meu balanço, então, ter esse empréstimo é uma ótima ideia. Por outro lado, esse empréstimo seria uma má ideia se eu tivesse insolvente, porque aí estaríamos apenas piorando o que já está ruim. Eu não estou conseguindo pagar os meus empréstimos atuais. Aí, eu teria apenas mais outro empréstimo que eu não seria capaz de pagar. Enfim, eu espero que você tenha compreendido todas essas ideias, e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! Até a próxima!